Combate Pack 3 é um mistério até agora, né? A gente já viu aí que dois personagens foram supostamente vazados pelo mesmo dataminer que acertou tudo, né? Ghostface, Conan, T-1000, que estavam chegando no MK1. E agora uma nova personagem foi mudada dentro do jogo. Isso que indica que ela pode chegar no Combate Pack 3 também ou na própria expansão que a gente está perto de ver aí em setembro, na expansão Reina o Caos, do Havik. Vamos ver quem é essa personagem. Para vocês entenderem, o Interloco, o dataminer, sigam ele lá. Ele postou semana passada que, para a galera não ficar hypada, ele só ia deixar esse post aqui marcado para voltar mais tarde e ver se é verdade, se vai acontecer isso mesmo. Camelos para o Combate Pack 3, o Aaron Black e o Nightwolf. Esse vídeo eu postei aí semana passada, né? E também ele disse que a Camillion vai fazer parte dessa expansão da história e vai se chamar Kalima no começo da história. E a gente já viu que no roteiro ali é isso mesmo que vai acontecer. Então o cara sabe. Agora a gente vê uma personagem que ela aparece no modo história, só que nunca ela foi Camel e nem personagem jogado. Isso é meio estranho porque os arquivos dessa personagem, principalmente o rosto, foram alterados dentro do jogo e descobriram. Vamos ver quem é. Galera, vocês lembram que no modo história aparece os Combat Kids, né? O Takeda tem o mesmo visual, praticamente, do Takeda, o personagem que veio, o último do Combate Pack 1. Vocês podem ver isso aqui. Isso aqui são arquivos de dentro do jogo. E o Kundin. O Kundin é o único personagem que ele é totalmente remodelado. Ele não parece com o Kundin lá do Mortal Kombat X, lógico. Não teve o Kundin no MK11. Porque vocês vão ver duas personagens aqui que quase, quase são o mesmo rosto do MK11. Que é essa aqui. A gente vem aqui. Que é a Jackie Briggs. A Jackie Briggs é o mesmo rosto do MK11. Podem ver aí, se vocês lembram. Ela aparece também na história. Na história, né? No finalzinho ali, quando a Kitana luta contra os Combat Kids na história do MK11. E a Cassie Cage. Estão vendo alguma coisa de diferente nas duas? É, na Cassie Cage mesmo. A Cassie Cage, galera, se vocês lembram, lá no modo história, ela nem tem esse rosto. Vocês lembram, né? Que a Kitana passa o cerrote em todo mundo. A cabecinha da Cassie Cage cai aí, né? E olha o rosto dela. Prestem atenção no rosto dela, né? Ali do modo história. Foi mudado agora, nos arquivos aí, que acharam no Data Mind. Agora, o rosto dela tá totalmente diferente. Nem parece a Cassie Cage do MK11, né? Se você olhar bem, totalmente diferente. O corte de cabelo remete à Cassie Cage do Mortal Kombat X também. Bem, mas essa é a mudança. A Cassie Cage colocaram outro rosto nela. Eles não acharam um dado. Eles já acharam, né? Antigamente ali, só que foram removidos. Algumas conversas com o Bat Kids, né? E aí eles não sabiam se era a Cassie Cage, com o Jim, ou a própria até Jade, né? Que conversavam ali naquelas intros que tem na história. Mas a única personagem que mudou recentemente, e foi bem agora, com esse anúncio da expansão do caos, foi a Cassie Cage. E muita gente aí especula que ela possa ser um camel do Kombat Pack 3, se tiver. A gente sabe que é muito provável que tenha o Kombat Pack 3. Ou um camel também aí na expansão do Havik. Porque a gente sabe que não foi anunciado até agora, até o momento, camel. E eu já vou falar um evento que pode ser anunciado, os camels. Está pertinho desse evento, que é a Gamescom 2024, galera. A Gamescom que acontece na Alemanha, não é aquela Gamescom que passou, que aconteceu aqui no Brasil. E a gente sabe que a Gamescom, que acontece aí na Alemanha, é no dia 20, agora. Na terça-feira, né? Terça-feira que vem. Na outra terça-feira, acontece o Opening Night Live, né? Com o Geoffrey Killer, o mesmo cara que faz o Summer Game Fest, o The Game Awards, que todo mundo conhece, todo mundo já assistiu. E eu vou estar aqui esperando. A gente sabe também que tem um trailer escondido dentro do canal oficial do Mortal Kombat. Então pode ser aí o trailer dos camels, porque não faz sentido eu lançar essa expansão aí sem camels, né? Só seis personagens, um preço absurdo, que eu já falei 10 mil vezes, né? R$265,00 para os usuários de Playstation, pelo amor de Deus. Xbox Steam não teve aumento só do Playstation que teve. R$265,00 por cinco capítulos, seis personagens e algumas skins ali. Não faz sentido não ter camel. E aquele insider, o Fate 1 Tino, ele falou que não sabia de nenhum camel no Mortal Kombat 1 nessa expansão do Havik. Isso que a gente fica se perguntando. Será que vai vir nessa expansão ou só no Kombat Pack 3? Ou em outra expansão que acredito que vai ter? E a gente sabe que a Warner está enfrentando aí muitos problemas. Não se sabe se vai vender a Netherrealm. Algumas IPs, a DC Comics, né? A gente está nessa enrolação da Warner Games, né? A divisão aí de games da Warner que pode ser vendida. A gente não sabe ainda. Só vai descobrir daqui uns meses alguma coisa assim. Que pode impedir, né? O cancelamento do Kombat Pack 3, com certeza. Se acontecer alguma coisa ali, eu não sei. Eles podem ali simplesmente encerrar o suporte. Isso que deixa a gente desanimado. Mais do que o próprio jogo, né? A gente sabe, Sector, Cyrix e Nubsy Bot lançam no dia 24 de setembro. Para quem comprou essa DLC que está bem baratinha. É muito acessível para brasileiros. Falando ironicamente, né? Às vezes a pessoa pensa que eu estou falando que está barato mesmo. E a gente vai ter o Ghostface, que eu acho que vai ser o primeiro convidado. Vai vir ali perto do Halloween em outubro. Depois o T-1000. Talvez o Conan depois. Mas o que a gente espera é que tenha Camels, pelo menos, né? Porque se ficar só com aqueles Camels que a gente tem no jogo, já enjoou. Meu Deus do céu. Vamos pôr aí novos Camels, né? Já que está cobrando esse preço absurdo. Na DLC coloca aí esses Camels aí. Nem que seja aí Aaron Black, Nightwolf, Cassie Cage, sei lá, com o Jim. Pelo menos aí nos Camels. Eu preferia Nightwolf e Aaron Black como personagens jogáveis, né? Mas, não, já temos aí os seis que vão vir nesse Combate Pack 2 e nessa expansão do Rébic. E agora a gente tem que esperar. Ver aí as próximas notícias, as descobertas, os vazamentos aí dos dataminers. Para ver se eles encontram aí mais arquivos no MK1 sobre a Cassie Cage, o Nightwolf e o Aaron Black. Igual o Interloco falou, não fiquem hypados. Eu também falo, não fiquem hypados com o Aaron Black e o Nightwolf. Muita gente reclamando ainda, porque são dois personagens queridos. E eles colocaram de quê, meu, né? E colocaram Sector e Sarkis, mulher, personagens jogáveis, né? Já encheu o saco esse papo, né? Da lacração aí, de tudo que está acontecendo aí. Dois personagens aí que foram estabelecidos. Não vou ficar falando isso aqui toda hora. Mas vamos voltar ao assunto do Combate Pack 3, que a gente não sabe. Não se sabe aí o andamento. Se a Warner Games vai vender aí algumas IPs, como Mortal Kombat, que eu acho que não. Porque eles sabem que vende bastante. Teve uma... Ainda não saiu ainda, oficialmente, as vendas dos jogos de luta, galera. É entre Tekken, Street Fighter 6 e Mortal Kombat. Mas parece... Parece que Mortal Kombat, mesmo zoadaço assim como a gente sabe que está, está vendendo mais que os dois títulos. Os dois títulos que estão mais completão aí no mercado dos jogos de luta. Na Street Fighter 6, nem se fala. O jogo completar, cheio de conteúdo. Mesma coisa do Tekken 8. Mas parece que o MK1 está conseguindo vender mais. Está toda hora em promoção também. A gente tem que colocar algumas questões. E vamos ver as vendas dessa DLC, que só vai ser divulgada há muito tempo para frente. Eles não divulgaram ainda. Nem Bandai, nem Capcom, nem a própria Warner divulgou as vendas. Estou achando meio estranho até, porque já era para ter divulgado em junho. E até agora, nada. Então fica aí uma curiosidade. Sempre a gente fica curioso para saber quem está vendendo mais esses três jogos que são os mais falados, os mais jogados e os mais populares dos jogos de luta. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Qualquer notícia do Kombat Pack ou vazamento ou trailers e anúncios oficiais, você vê aqui. E fui!